O Jiu-Jitsu feminino precisa de uma Honda Rousing? Fica aí que é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui na BDJ Cria. E hoje pra tratar de um tema um pouquinho complicado. A gente até mudou o cenário pra que vocês possam entender que não é o vídeo costumeiro de toda semana o BDJ Cria News. É um vídeo um pouco mais específico abordando um tema que aconteceu durante a semana. Pra quem não acompanha as redes sociais, quem não tá tanto por dentro. Durante a semana rolou uma grande polêmica de uma frase, de uma postagem da Tayane Porfírio. Faixa preta que vai estar no BDJ Stars 11. Eu não vou aqui exatamente colocar todas as frases que a Tayane falou. Quem quiser entra lá no nosso Instagram. Ou então entra no próprio Instagram da Tayane que vai poder entender exatamente o que aconteceu. As palavras exatas que ela disse. Mas resumindo, a Tayane fez uma grande crítica à comunidade feminina dentro do Jiu Jitsu. Dizendo que as mulheres não estão apoiando o BDJ Stars 11. O Grand Prix do BDJ Stars 11. Pra quem não tá sabendo, no dia 9 de setembro vai acontecer o primeiro GP feminino da história do Jiu Jitsu. Valendo 100 mil reais. É um grande marco pro Jiu Jitsu feminino. E seguindo a atleta, as meninas não estão aderindo à causa. Elas não estariam fazendo o necessário pra que a causa feminina fosse adiante. Ganhasse relevância. E se tornasse algo concreto dentro do Jiu Jitsu. Então, esse basicamente é o resumo. Ela fez uma crítica muito dura dentro das redes sociais. A Ana Rodrigues, ela veio a público, soltou um vídeo também. Tá lá no nosso Instagram. Você pode conferir. Ela deu a sua opinião. A Nika e muitos outros grandes nomes do Jiu Jitsu. Cavaca comentou lá. Grandes nomes mesmo do Jiu Jitsu. Deram a sua opinião sobre esse tema. Que é um tema que não seria debatido agora. Eu confesso que esse não era um vídeo que tava na nossa programação pra fazer. Provavelmente a gente faria ele mais pra frente. Assim como o Thrustalking, né? O vídeo que a gente quer fazer aqui. Mas ainda não está nos nossos planos. Mas como a polêmica foi tão grande. Gerou um alvoroço tão grande dentro da comunidade. Que a gente viu a necessidade de vir aqui e trocar uma ideia com vocês. Beleza? Eu queria pegar um gancho do que o Vitor Doria falou no seu vídeo. Ele postou esse vídeo tem alguns dias. Dois, três dias. Foi bem no auge da polêmica. Ele deu a sua opinião. Se você quiser, entra lá no YouTube do Vitor Doria. Genial. Não precisa nem complementar nada do que ele tá falando. Porque ele foi bem, bem didático ali. Ele deu uma opinião. E é uma opinião, goste ou não. Verdadeira. Bem dura, mas verdadeira. Então eu recomendo que você entre lá. Assista o vídeo também. Eu queria pegar um gancho do que ele fala. No momento determinado do vídeo. Ele fala sobre a Handa Rousey. A Handa Rousey dentro do UFC. Dentro do MMA. Ela é um grande ícone. Porque foi a partir dela que o MMA feminino surgiu. Surgiu no sentido de ganhou relevância. Porque deixa eu explicar pra vocês. Até 15 anos atrás. O Dana White. Que na época era o dono do UFC. Ele soltava frases da seguinte forma. Olha. Mulheres não pisam no octógrafo. Mulheres não vão pisar no UFC. Ele era muito enfático com isso. Sabe? Ele era muito categórico. Ele não voltava atrás dessa posição dele. E poucos anos depois. Com o fenômeno Handa Rousey. Ele teve que dar o braço a torcer. Durante muitos anos. Quem carregou o UFC nas costas. Comercialmente. Foi a Handa Rousey. Ela carregou. Não só carregou financeiramente. O evento. Durante vários anos. Mas como ela fez o MMA feminino crescer demais. Muitas mulheres se inspiraram na Handa Rousey. Pra poder começar a treinar MMA. Pra poder começar a competir. Então. Foi daí que eu quis pegar esse gancho. E saber se. Será que a gente vai precisar de uma Handa Rousey. Dentro do Jiu Jitsu feminino. Pra que o Jiu Jitsu possa crescer. Pra que a gente tenha esse crescimento gigantesco. Olha. Na minha opinião. Não. Porque qual era a diferença. Do MMA. Pros Jiu Jitsu. Como eu falei. Naquela época. As meninas nem sequer tinham a chance. Nem sequer tinham audiência. Muito diferente do que é no Jiu Jitsu. Os homens tem muito interesse. Não só os homens. Mas as mulheres também. Mas eu falo porque tem essa ideia. De que homens não querem ver lutas de mulheres. E isso no UFC pode acontecer. Em alguns momentos. Mas no Jiu Jitsu. Isso não é verdade. Também acontece muito no futebol. Por exemplo. A gente vê que homens tem certa. Como é que eu posso falar. Não tem muita vontade de ver o futebol feminino. Porque não consideram eles muito técnicos. E isso e aquilo. Não acontece isso no Jiu Jitsu. O Jiu Jitsu feminino. Ele é de alto nível. Nós temos meninas aí. Extremamente capacitadas. Então. O que realmente precisa para o Jiu Jitsu feminino. É uma adesão. E uma promoção melhor das garotas. Elas precisam realmente saber se vender. Elas precisam realmente. E não estou falando aqui. De fazer Thrust Talking. Isso não é o. O vídeo sobre Thrust Talking. É claro que o Thrust Talking. Ele funciona. Várias vezes. A gente vai fazer um vídeo sobre Thrust Talking. Explicando e dando. Um pouquinho da minha opinião. Do porquê. Eu acho que o Thrust Talking funciona muito. Mas isso fica para um outro vídeo. Eu não estou falando das meninas fazerem necessariamente Thrust Talking. Mas elas precisam começar a se vender. Elas precisam começar a aparecer mais. Mas a gente está vendo um exemplo no BJJ Stars muito negativo. De uma falta de promoção muito grande. Por parte das meninas. Que fique bem claro. Porque eu tenho visto que o evento tem feito uma promoção muito grande. O entorno tem se falado muito do evento. A gente vê ali o Peter se vendendo bastante. A gente vê o Isaac e o Spira também nessa rivalidade vendendo bastante. A gente vê os homens do card vendendo bastante. Muitos grandes nomes do Jiu Jitsu chamando a atenção para o card. Mas as mulheres em si. A gente vê muito pouco. Então isso é uma tendência. Isso é um exemplo muito ruim para a gente. Não estou falando que se o BJJ Stars for um fracasso. O Jiu Jitsu feminino vai acabar. Não vai acabar. Da mesma forma como a gente viu a saída da Randa Rousey do UFC. E o UFC não acabou. É claro que o UFC passa por um momento muito complicado nas categorias femininas. A gente tem a saída da Amanda Nunes. De lá para cá a gente está com um cinturão vago. Que sempre vai viver a sombra da ex-campeã. Porque ela saiu invicta sem perder nenhum round. Então mesmo que uma nova campeã surja sempre vai ter essa sombra da Amanda Nunes ali. Mas é uma categoria que está passos de ser extinta. A gente tem uma luta entre a Valentina Chevchenko e a Alexa Grasso. Que é uma das lutas mais esperadas da história do MMA feminino. Por ser uma revanche que todo mundo quer ver. Indo para uma fight night. Uma luta que não é pay per view. Isso é muito difícil a gente ver para campeões. Uma luta de campeão dentro do UFC. Normalmente ela é dentro de um UFC numerado. O UFC 294, UFC 293. Que é o pay per view. Que é onde vende. Normalmente quando um campeão luta. Num fight night no UFC. É porque ele tem pouca popularidade. Viu como o UFC, o MMA. Ele tem muita a passar para o jiu-jitsu. A mostrar o que fazer e o que não fazer. Olha só, o MMA feminino está perdendo relevância dentro do UFC. Será que isso não pode acontecer no jiu-jitsu? Será que as meninas não podem acabar perdendo relevância? Eu acredito que pode ser o que vai acontecer depois do BDJ Stars. Caso o BDJ Stars seja um fracasso. O que eu espero, o que eu torço. O que a gente aqui da BDJ cria torce para que não seja. Eu não acredito que o jiu-jitsu feminino vai acabar. Porque quem é amante do jiu-jitsu gosta de ver as meninas lutando. Mas que a relevância vai ficar bem menor. E isso com certeza vai. Então, que isso tudo sirva de aprendizado. Que as meninas possam ver. Que é necessária a promoção. Que é necessário se vender. Que é necessário que as meninas façam uma adesão. Um comprometimento maior à causa. E que realmente a gente bote o jiu-jitsu feminino para crescer. E se uma Honda Rousey aparecer no jiu-jitsu feminino. Ela sempre vai ser muito bem-vinda. Então pessoal, vou ficando por aqui. Acho que eu falei para caramba hoje. Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho a nossa visão. Então, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Nem muito chato. E que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês. É necessário ou não que o jiu-jitsu feminino tenha uma Honda Rousey. Ou apenas que as meninas se doem mais a causa. Já é o suficiente. Vou ficando por aqui pessoal. Vejo vocês no vídeo de Cria News que sai amanhã. Forte abraço. Os... Tchau. Tchau.